Fala pessoal, tudo bem com vocês? FG Vapor Injetado e Ar Condicionado Agora também com restauração de farol Vamos pra mais um farol aqui Fazendo a restauração aqui Esse aqui é um Ford Car Já fiz todo o lixamento, tá? Agora vamos aplicar o nosso produto que tem Ó Olha isso Olha a qualidade que dá o farol Vou botar depois no vídeo aí, tá? O antes e o depois E como tava esse farol aqui O estado dele Parecia irrecuperável Parecia irrecuperável o farol Olha isso Olha pessoal Pra quem tem dúvida aí, tá? Não é polimento Esse produto aqui Ele tem proteção UV Do sol Então Não vai voltar esse amarelão, tá? Esse farol aqui Depois você vai poder ver aí Como ele estava E como ele ficou agora Vamos lá, ó Agora você pode entrar em contato conosco aí, tá? Seu farol Você não precisa mais trocar o farol Lógico A gente faz uma avaliação antes, né? Faz uma avaliação antes de como está o farol É Mas na maioria das vezes É possível fazer o tratamento, tá? Olha isso Incrível, incrível Depois veja aí O antes e o depois Esse farol como estava E como está agora É incrível Mudou totalmente o veículo Totalmente o veículo Esse cliente veio aqui pra arrumar o ar-condicionado Ofereci pra ele o produto Né? O nosso serviço Olha isso Incrível Tocou filmando E com a mão só aqui Quero direcionar ali o nosso produto Ó Vou fazer um Já é o suficiente, tá? O outro lá Falta só aplicar o produto Olha isso, pessoal Olha isso Olha a qualidade desse farol Olha isso Incrível Incrível, né? Ficou novo Novo, 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 novo Farol Completamente novo Tá certo, pessoal? Nosso contato tá aqui em cima Quem tiver interesse em fazer a aplicação no farol do seu carro Aí, ó Olha a diferença Lá Lá não está aplicado ainda E aqui Olha o brilho Olha isso Coisa linda Certo, pessoal? Valeu Mais informações Só entrar em contato conosco Tá bom? Ar-condicionado Se você tá com problema de ar-condicionado É só nos procurar E também temos aqui o Esse tratamento que damos aqui no farol Aqui, tá? Não é polimento Valeu, pessoal Um abraço Tudo bom pra vocês Valeu Tchau 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 Abertura